Então, eu acho que a grande questão do Brasil é a construção de um projeto nacional de desenvolvimento que garanta, do ponto de vista sustentável, que garanta a retomada da atividade da indústria nacional. O Brasil se transformou, ainda antes de ontem eu vi um mapa das principais importações do Brasil, é um escândalo, a gente é, como dizem, uma grande fazenda, a gente não agrega valor a nada que a gente produz. A gente, antes do governo Bolsonaro, já tinha se desindustrializado a índices anteriores ao governo Vargas, ou seja, toda a história da construção da indústria nacional foi liquidada. A gente precisa imaginar esse projeto de desenvolvimento garantindo, então, um país que possa imaginar, agregar valor, buscar soluções, investir na indústria 4.0, nas questões vinculadas à tecnologia. Todos os grandes países do mundo fazem isso com investimento público. Não existe, tem aquele livro famoso, e acho que é uma boa obra para as pessoas que querem entender isso e que acham que defender investimento público na economia é coisa de esquerdista radical, porra louca, mas que é o livro da Mazzucato, sobre o Estado do Empreendedor, fantástico, que é um livro que mostra que as grandes nações do mundo, por isso que lá no início eu falei, no caso brasileiro é preciso também pensar na subordinação. Esse não é um problema da esquerda na França, esse não é um problema da esquerda norte-americana, esse é um problema da esquerda brasileira, né, defender o investimento público no desenvolvimento nacional, também a partir do aporte em P&D, né, nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Agora, pra que isso? Então, esse pra mim é o caminho, né, o caminho é um grande projeto de país sustentável, né, que enfrente o tema também da verdadeira destruição ambiental que tem sido promovida no nosso país. Agora, esse caminho pra mim é um caminho que necessariamente precisa levar em conta o enfrentamento ao racismo, né, se eu fosse elencar uma razão ou o que não pode estar dissociado do projeto nacional de desenvolvimento, seria criar as condições pro Brasil superar a brutal desigualdade que é estrutural, né, que o racismo, que a questão racial causa. Aí, evidentemente, também com recorte de gênero, né, os dados são dados estarrecedores, né, uma recente pesquisa do IPEA mostrou que mais de 60% das mães negras de crianças, mães de crianças de até de 0 a 3 anos não trabalham no Brasil. Por que que elas não trabalham? Elas não trabalham porque o Estado não oferece suporte pra que elas possam trabalhar. O que é o suporte? Investimento público em educação, né, então qual é o outro, sempre pergunto o que e o como, né, qual é um dos caminhos pra gente enfrentar o tema do racismo? Primeiro é o debate político, né, assumir que essa é a grande questão nacional, né, e que esse não é um debate dos negros e negras, que eles têm que ser protagonistas desse debate, como estão sendo cada vez mais, né, mas que esse é um tema do país, é um tema do Brasil, né, que nós, mulheres e homens brancos, precisamos nos somar pra vivermos em um país melhor. Existem alguns temas em particular pra enfrentar com isso. Um, pra mim, é o tema do sistema penitenciário brasileiro, né, quer dizer, o Brasil é um dos países que mais encarcera, e isso é motivado por um outro tema, que é um grande problema nacional, que é o tema das drogas, da chamada guerra às drogas, que faz com que o Brasil seja um dos países em que há uma verdadeira matança permanente de homens e mulheres negras nas comunidades de trabalhadores e trabalhadoras da periferia. Então, esses dois temas são dois, os dois, eu diria assim, o projeto nacional de desenvolvimento, que pense a indústria nacional, que pense emprego com boa remuneração pro nosso povo de forma sustentável, porém, enfrentando essa tolice de dizer que a questão racial é uma questão da identidade e não da, apenas da identidade e não central pra enfrentar desigualdade e pra desenvolver o país, entende? Entendo, perfeito. Porque esse é um tema muito comum à esquerda, né, o debate se gênero e raça são questões que não são as centrais pra pensar o desenvolvimento do país, e pra mim, um projeto nacional de desenvolvimento que não enfrente centralmente racismo... É um projeto que exclui. É, exatamente, por quê? Porque essas questões no Brasil não são conjunturais, né, a desigualdade que incide em mulheres, mulheres negras, né, negros e negras, e mulheres, sobretudo mulheres negras, ela faz parte da estrutura desigual do país. Então, esse projeto precisa ter isso no centro, senão ele não resolverá os problemas que eu identifico como centrais do nosso país. Ele pode gerar mais emprego, ele pode gerar mais renda, ele pode colocar o Brasil numa condição não subordinada internacionalmente, mas a gente continuaria vendo homens e mulheres negras sendo executados à luz do dia, sem que isso pare o país, como é o nosso caso, né? E indo agora, a gente te separa entre perguntas pra esquerda e pra direita, as perguntas são parecidas, muda um pouquinho só a formulação, mas eu quero saber se pra você o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada, ou se em alguns casos a iniciativa privada pode, a gestão pela iniciativa privada pode se apresentar como uma gestão melhor? Não, eu acho que em quase todas as situações a gestão privada pode ser mais eficiente, a produção privada também, né? Agora a gente precisa separar o que é central pro desenvolvimento do país, do que não é central pro desenvolvimento do país, então nós tivemos... O que conversa com a sua resposta anterior, inclusive. Claro, nós tivemos, por exemplo, a privatização da Eletrobras, o que significa que nós não temos mais, não teremos, a partir da efetivação disso, autonomia pra planejarmos a retomada da atividade industrial brasileira, a partir de uma visão de Estado, né? De que pensa e planeja e tem protagonismo na construção do seu destino. Aliás, nós temos a questão também da ineficácia comprovada no caso do caos energético do Amapá, mas pra além disso, né? Porque não é só o resultado final, é pra que serve? Não serve só pra iluminar as nossas casas, né? Serve pra gente garantir um ou outro caminho pro país. Então, acho que na maior parte das vezes a iniciativa privada pode e faz melhor gestão do que o Estado, mas o Estado precisa ser protagonista naquilo que é central pra si. Porque existe um sistema de desinformação que acha que a esquerda defende que o Estado produza bolo, cadeira, almofada. E, na verdade, o que a gente defende é um Estado que seja parceiro desse desenvolvimento como o mundo inteiro faz. As chamadas tecnologias mãe, como também o livro da Mazzucato mostra, né? GPS, internet, internet, são tecnologias que proporcionam uma série de aparelhos produzidos pela iniciativa privada, mas que só se viabilizam a partir de um investimento que é muito grande e que só poderia ser feito pelo Estado, como esses, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, também tem uma corrente que fala justamente como que a gente vai conseguir mudar o tipo de produção pra uma produção mais sustentável sem contar com a demanda dos Estados nacionais e dos, enfim, dos mais desenvolvidos. Quando tu pensas nessa produção, né? Tu também precisa imaginar que esses Estados competem entre si, né? Então, quando tu vê a genialidade de uma empresa que consegue produzir o iPhone, né? Essa empresa, essa genialidade aconteceu num lugar com investimento público que proporcionou que aquilo acontecesse. É por isso que, voltando à ideia do que é o Estado e qual o lugar, quando no Brasil a gente fala, por exemplo, do corte de verbas nas universidades federais, a gente fala da ausência de possibilidade da construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque aqui, essa ciência básica, né? Essa tentativa e erro, essa experimentação que a ciência produz, acontece nos laboratórios das universidades federais, né? É diferente de outros lugares como Estados Unidos e Israel, que acontece a partir dos ministérios de defesa. E aí, eu tenho uma pergunta aqui que fala da ajuda às empresas por meio de crédito subsidiado ou isenção fiscal. Eu vou até mudar a ordem porque eu acho que faz mais sentido. Então, como que você avalia isso? Eu acho que da maneira que é feito hoje no Brasil, né? É não planejada e não vinculada à ideia de um projeto de nação, certo? É sempre... É. Basta ver, né? Quem conhece um pouco da forma como se organiza o agronegócio brasileiro, a gente sabe que hoje o Estado Nacional já subsidia a maior parte daqueles que dizem que são contra o Estado e o subsídio do Estado. Então, o que eu imagino? Eu acho que o Estado pode ser um parceiro para a produção de tecnologia limpa, para que as empresas façam a sua transição, para enfrentar grandes dilemas nacionais. Por exemplo, durante a pandemia, que nós nos mostramos um país incapaz de fazer reconversão industrial para a produção de máscara, de roupas, né? Essas empresas poderiam ter recebido a porte do governo para fazer essa... para explicar para as pessoas, né? A mudança daquilo que produzem para servir o país? Evidente que sim, né? Então, de acordo com as necessidades nacionais, acho que sim. Mas não dessa maneira casuísta em que o dinheiro público se esvai, né? Todo mundo diz que é contra o investimento público e fica sugando o Estado e não garante geração de emprego e nem um vínculo com o futuro para o Brasil. Eu vou fugir do script de novo, porque eu fiz as perguntas aqui, claro que as coisas vão rolando, eu vou pensando em outras coisas, mas o que eu tenho percebido no GPS é, claro que de maneiras diferentes, mas quem está falando a favor do investimento do Estado, não está falando... ninguém vem aqui e fala, não, eu sou a favor de um investimento de jogar dinheiro fora. Não é isso, né? É pensado, é estratégico. Não é aquilo que você está dizendo. No nosso caso, sim, mas vou te dar um exemplo muito concreto. O aporte que foi feito para as empresas de transporte coletivo no ano passado no Brasil. Foi um aporte milionário, só na minha cidade foram 60 milhões de reais, sem nenhum parâmetro relacionado à qualidade do transporte para os passageiros, à renovação de frota, à frota acessível para pessoas com deficiência, entende? Então, as empresas tiveram uma situação de fragilidade, elas são uma concessão pública, é algo que é imprescindível para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas foi um dinheiro solto, né? Sem compromissos por parte disso. O que eu acho que eu quero trazer para o pessoal é que no debate público a gente fica, às vezes, refém de algumas simplificações. Exatamente. E aí, assim, ah, você quer ou não quer que o Estado ajude a iniciativa privada? E não é só aí, porque na teoria você pode dizer, não, acho que pode ajudar, isso não significa que você será favorável a qualquer tipo de ajuda. Tem dois juízos. Isso, exato. O juízo de, pode ajudar? E aí você pode responder que sim ou não, aqui no GPS a gente abre para a resposta, mas aí num segundo momento tem. Praticamente naquela situação concreta, essa ajuda foi interessante? E aí cada um vai fazer o seu juízo, mas só para o pessoal que assiste não ficar preso sempre no... E aí, Gabi, vê como é louco e como é importante a gente sair do rótulo. Por quê? Uma parte daqueles que se colocariam para cá na régua, eles vão te responder o quê? Não, eu sou contra, o Estado não tem que fazer isso, cada um no seu lugar, né? A mão invisível, né? É, teve pouco. Mas enfim, mas no discurso, aqui não, mas no discurso é o quê? Vocês querem sugar do Estado, vocês querem um Estado... Só que na prática, o que acontece nesses governos? A distribuição desse dinheiro que é público de forma caótica, não planejada e não vinculada ao interesse público e nacional. O que eu defendo é a inversão disso, né? É que sim, há necessidade de investimento público. Para mim, a materialização do Projeto Nacional de Desenvolvimento passa pela ideia da retomada dos investimentos públicos, né? Os grandes países do mundo que se desenvolvem, todos têm algum tipo de banco, né? Não necessariamente com o mesmo nome, mas bancos de desenvolvimento nacional vinculando com o que é prioritário, né? Poderia ser biocombustível, lembra dessa fase? Ah, então tá. Então a tua fábrica é uma fábrica de trator, o teu trator vai mudar o motor para ser com biocombustível? Opa, nos interessa. Interessa porque movimenta o mercado, a produção de máquinas, que é um setor importante no país, interessa porque movimenta uma cadeia produtiva que a gente quer, interessa porque é limpo, maravilha. Agora, tu quer pra quê? Pra pagar tua dívida? Tu só nega, né? Então eu acho que aqui é um ponto bem nevrálgico de o que a gente acha que é o investimento público e como que a gente planeja isso de acordo com os interesses do país e não desses parasitas que ficam circulando no Estado, fazendo de conta que não tem nada a ver que são contra ele e ficam, né, desnutrindo o Estado brasileiro. Quando a gente fala de justiça social e principalmente porque você, enfim, questionou aqui a régua que tá à extrema esquerda, se colocou como comunista, eu vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo fica com curiosidade. Até que ponto a gente vai interferir na propriedade privada? Eu gosto muito da frase de um amigo meu que é nosso amigo em comum, que ele diz sempre pra mim que o problema do Brasil não é que a gente já tenha, a gente tem pouco proprietário, a gente precisa ter mais proprietários, né? E da ideia de que a gente pode fazer grande parte das transformações que eu defendo apenas fazendo valer a Constituição Federal de 88. Então eu acho que o Brasil tem muita casa sem gente, né? Tem muita gente sem casa, muita terra que não produz, né? Eu vivo num Estado que às vezes a gente anda quilômetros e não tem um lugar onde parar e ir ao banheiro. Por quê? Porque é uma única propriedade, né? E que não produz alimentos pro nosso povo. Então eu realmente acho que o tema não é deixar de fazer as pessoas serem proprietárias, né? É fazer mais pessoas proprietárias, mais agricultores proprietários da sua terra, mais pessoas. A gente vive agora um caos, né? De pessoas sem casa, despejos acontecendo em plena pandemia ainda, né? Crianças nas ruas. Às vezes eu passo assim num viaduto, tem um em Porto Alegre que eu sempre olho e tem uma casinha arrumada, né? A gente vê o cuidado da pessoa, a cama arrumadinha, florzinha, coisinha na parede. Então, pra mim, essa pessoa tem que ter uma casa. Então eu acho que tem gente que defende que tenha pouco proprietário no Brasil, né? Que acha que poucos com muito resolvem. Eu quero muitos com propriedade, né? E acho que a Constituição Federal já nos garante isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti